Me quer Giovanni, sem limites, produção Nem sempre o que corre muito vans O que ontem não tem, a luz hoje temos Faça só, faça chuva e não meia Gente, tem boi nossa terra atrapalha Mano, não para não Gente, tem boi agradecer Faça só, faça chuva e não meia Gente, tem boi nossa terra atrapalha Mano, não para não Gente, tem boi agradecer Agora tem boi luz Agora tem mais faldo Mais escola, mais hospitais Rumo ao desenvolvimento Agora tem boi luz Agora tem mais faldo Mais escola, mais hospitais Rumo ao desenvolvimento Mama, rumo ao desenvolvimento Caxiringue, rumo ao desenvolvimento Assoma, guanza, rumo ao desenvolvimento Faça só, faça chuva e não meia Atrapalha, mano, não para e não senta Senta para cá que vem do guanza Xitembo de ontem já não é de hoje Antigamente não havia condições suficientes para ensino de qualidade A gente estudava debaixo das árvores Até cadeiras eram tijolos Mas mesmo assim nós acreditamos Pouco a pouco nós estamos a vir Não desista, mano, tu só é sonho Quem trabalha muito sempre abençoado Professores competentes temos As escolas dos condições temos Tudo agora só depende de ti Agatare os conhecimentos Agatare os conhecimentos Passa só, faça chuva e não meia Gente, tem boi nossa terra atrapalha Mano, não para não Xitembo agradecer Passa só, faça chuva e não meia Gente, tem boi nossa terra atrapalha Mano, não para não Xitembo agradecer Agora tem muito luz Agora tem mais faldo Mais escola, mais hospitais Rumo ao desenvolvimento Agora tem muito luz Agora tem mais faldo Mais escola, mais hospitais Rumo ao desenvolvimento Mutumbu Rumo ao desenvolvimento Malengue Rumo ao desenvolvimento Aprequecer, irmão da profesa Quem não acredita é porque não reza Fala a pouco e trabalha mais Ontem a escuridão, hoje clareza Xitembo, mano, está a mudar Quem não acredita é porque está cego Quem não acredita é porque tem inveja Veja só como estava a ideia Chega de pensar no negativo Vamos todos juntar e ter rumo Para um futuro melhor As crianças aprendem a ler e escreverem Enfermelhos a salvar a vida Camponesa a extrair produto Pra dar de comer a nação A polícia manter a outra tranquilidade Para acabar com essa delinquência Usar droga nem solução Usar o oco nem solução Constituição não solução A bandidagem nem solução Para com isso, peço o futuro A vida é feita de degrau Quando é poeira, hoje é asfalto Pouco a pouco já estamos afim Nascemos pequenos Involuímos grande Vencamos com a força do povo Esse povo que dando trabalho Mais escola, mais hospitais Porque temos paz Faça só faça chuva e no meia Se tem boi não se a terra atrapalha Mano, não para não Se tem boi agradecer Faça só faça chuva e no meia Se tem boi não se a terra atrapalha Mano, não para não Se tem boi agradecer Agora temos luz Agora temos asfalto Mais escola, mais hospitais Rumo ao desenvolvimento Agora temos luz Agora temos asfalto Mais escola, mais hospitais Rumo ao desenvolvimento Mama, rumo ao desenvolvimento Rumo ao desenvolvimento Ahn Que passeio né? Rumo ao desenvolvimento Desses todos os bancos que trabalham muito Rumo ao desenvolvimento Que tem ajudado esse caçule Rumo ao desenvolvimento Tiago Escativa Eugênio Canningo Luc Rumo ao desenvolvimento Ahn o meu conta a Gênesis Poeta mandava Rumo ao desenvolvimento Sagrado Cabeçunga Filhão BV Vem contigo ali Faça só um pedido Giovanni